Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre produtos que não são famosos, mas que mereciam ser. Esse vídeo eu já faço aqui há algum tempo no canal, alguns anos, e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui alguns produtinhos. Eu separei, na verdade, 11. 11 produtos. E eu espero muito que vocês gostem, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo! Música de introdução Esse daqui dá até pra passar pozinho, ó. Esse aqui é mais ou menos um dual fiber, dá pra você tanto aplicar pó, como fazer até aplicação da base. E tem mais um, gente, só que eu não sei onde está. E eu super recomendo, acho que não é tão conhecido, né, da Shiglan, normalmente as pessoas falam de outros pincéis deles, mas fica a dica, Shiglan é uma marca super barata, né? Esse daqui, gente, se for muito conhecido, vocês podem brigar comigo, mas pra mim, eu já vi algumas pessoas falarem no Instagram e tal, mas assim, nunca tinha testado e acho que merece ser mais famoso. Então, se é muito conhecido, me desculpem, mas é o que eu queria muito falar mais sobre ele, tá? Que é esse hidratante aqui da Salve, é o hidratante anti-atrito. Vocês viram que eu fui fazer uma viagem, mostrei já a vlog pra vocês, aliás, quem não assistiu ainda, vão lá assistir que tá super legal. E eu vou postar mais ainda, mais vlog, mais um vlog sobre a viagem. Eu viajei pra praia e tudo mais. Quem tem as coxas gordinhas e grossas, vai me entender, gente. Quando começa a ralar ali, quando a gente usa saia, shorts e começa a ralar uma coxa na outra, vira aquele atrito e fica assado, sabe? E esse hidratante é ótimo pra essa região, não só pra isso, pro corpo inteiro. Eu emprestei pra minha mãe, que tava comigo na viagem, ela amou também. É um hidratante corporal, assim, que ele absorve muito rápido, ele é muito bom. E ele serve tanto pra essas assaduras, como pra hidratar sua pele e também pra outras regiões que são muito ressecadas, como aqui, ó, o tovelo, né? É, vi muitas pessoas lá no meu Instagram falarem que usa também nos pés, no calcanhar, às vezes fica rachadinho, fica bem ressecado. Esse produto é incrível. E assim, gente, pra região lá que fica assada, que é das minhas coxas, foi excelente, não tive mais problema. É só você passar ali que é incrível, gente. Ele, assim, ajuda também na regeneração dessa pele e também evita com que você fique assada mais vezes, sabe? Então, assim, gente, não vou ficar sem mais esse hidratante anti-atrito da Salve. Eu comprei na farmácia, mas tem no site da Salve também. Maravilhoso! Se você tem aí esse probleminha, fica assada ou muita rachadura no corpo, se joga, gente. E aí, também, nessa mesma vibe, eu acho que merecia ser mais famoso esse produto aqui da Bioderma. A Bioderma é uma marca muito famosa, muito legal, mas a gente conhece mais pela água micelar, né? Agora, esse daqui, eu também... Tipo assim, sabe quando você compra no Impulso? É porque eu gosto muito de óleo corporal. Então, eu vi que tinha um óleo corporal da Bioderma, resolvi testar. Ele é um óleo de banho ultra nutritivo, anti-irritações. Ele limpa, repõe lipídios e acalma. E aí, gente, o que acontece? Estou bronzeada, tomei o sol. Eu usei ele tanto em dezembro, quando eu fui também pra praia, como agora eu já estou usando. Ele é excelente pra pele que está ali descascando, sabe? Quando você toma um sol e depois começa já a descascar, você passa esse produto, não só pra isso, tá? Ele serve pra hidratar muito a pele. Mas, pra essa... Pra esse tipo de coisa, eu fiquei impressionada. Ele evita que você fique toda descascada, sabe? Gente, ele é maravilhoso! Maravilhoso pra isso. Então, eu achei que ele dá, assim, uma super nutrição na pele, hidratação. Sua pele fica muito bonita, muito radiante. E também evita com que você fique toda descascada ali do sol, sabe? Então, eu já estou usando e tô amando, olha. Pra peles sensíveis, secas, muito secas a irritadas. Então, também, fica a dica aí. Se você tem aquela pele... Sabe quando você passa a mão, assim, na pele e você já vê que tá meio seca? Esse tipo de pessoa que tem esse tipo de pele, a gente vai amar esse produto. Você passa no banho, ele é um óleo de banho. Depois enxágua e pronto, sua pele já tá super hidratada. Eu amei! Eu comprei na Época Cosméticos ou na Beleza na Web. Eu sempre confundo essas duas lojas. Mas foi um dos dois aí. Se eu achar, eu deixo o link pra vocês. E valeu cada centavo. Eu comprei na época do Black Friday. Mas, assim, gente, muito bom. Muito bom. Fiquei passadíssima. Deixa a pele hidratada por 24 horas. A pele fica hidratada em 39% após um mês de uso, né? E dá conforto intenso e duradouro. Super cumpre o que promete. Amo! Outra marca que eu acho que merecia ser mais famosa, gente, é a marca da Amanda Pastore. Eu simplesmente amei esse creme aqui pra área dos olhos da Amanda. Porque é um creme... Eu gostei de todos os produtos. Ela tem três produtos. Uma bruma, um hidratante facial e um hidratante pra área dos olhos. Só que o hidratante pra área dos olhos foi o que eu mais gostei. Ele, gente, ele tem luminosidade. Então, é ótimo pra você amenizar a aparência das linhas da olheira. Então, essa luminosidade ajuda muito. Fora que hidrata muito também, né? Ele vem, assim, num potinho, ó. Se chama Blank Glow Eyes. Quem ainda não conhece, fica a dica. Passei aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Que ele é um hidratantezinho e ele tem brilho, gente. Olha que lindo. Então, ele dá luminosidade pra essa região e parece que as suas... Por exemplo, se você tem uma olheira muito profunda, parece que ele dá até uma acendida, assim, sabe? Ele dá uma amenizada legal. E aí, depois você vem com o seu corretivo, com a sua base e fica tudo maravilhoso. Mas ele dá uma radiância bacana pra essa região dos olhos. E eu amei. Acho que mereciam ser mais famosos os produtos da Amanda. Outra coisa que merecia ser mais famosa, gente, são os produtos de skincare da Colourpop. Sim, Colourpop tem skincare também. E é muito pouco falado. A gente sempre fala das paletas, dos batons, dos blushes da Colourpop, das sombras, né? Mas o skincare é um item que eu testei recentemente e que eu me apaixonei. Eu recebi da loja Sim Presentes pra mim um kit, olha, que é um kit de radiância, que deixa a pele radiante. E da Colourpop. Ele vem esses três aqui, ó. Então, ele vem dois tipos de serum. Um serum com vitamina C, que deixa a pele muito radiante, muito hidratada. E esse daqui, que é um serum com brilho também. A combinação dos dois. E aí, depois você aplica essa bruma aqui, que é uma bruma radiante também, olha. E eu não sou muito fã de bruma radiante, mas essa daqui eu achei que deixou um aspecto muito bonito na pele. Por quê? É, a partícula de brilho dela é muito fininha. Então, não fica aqueles glitters, sabe? Você passa os três juntos e assim, a pele fica linda. Linda, linda, linda. Depois que você passa a base, você pode usar até uma base mate. Que o brilho ainda vem por cima, sabe? A hidratação ainda continua. É um produto muito legal pra preparar a pele, esse kitzinho assim. Uma combinação dos três. Então, eu me surpreendi e a gente fala muito pouco sobre a Colourpop, né? Sobre produtos de skincare deles. E de skincare também, gente, eu acho que merecia ser mais famoso esse creme aqui da Vult. Eu estou apaixonada por ele. É o creme hidratante creme nutritivo. Ele é 7 em 1. Ele é assim, branquinho. Tem uma consistência boa. E tô usando muito no pré-maquiagem. Ele substituiu os meus da Nivea, por exemplo. Assim, aqueles de potinho e tudo mais. Eu sempre usava o branquinho da Nivea, sabe? Mas esse daqui substituiu. Eu acho ele suave. Eu acho que ele absorve rápido. Eu acho que ele hidrata bem a pele. Prepara muito bem pra receber a maquiagem. Principalmente esse azul. Eles têm um vermelho também, que eu acredito que seja pra outras questões. Pra usar à noite e tudo mais. Esse azulzinho é ótimo pra usar no pré-make. Então, eu também acho que merecia ser mais famoso esse produto aqui da Vult. Não vejo muitas pessoas usarem e falarem. Da TB Make, gente, temos esse batom aqui, ó, da Laura Kuzinski. Acho que é assim que fala o nome dela. E assim, ela lançou, acho que, 4 ou 5 cores desses batons. Eles são multiuso. Você pode usar tanto na pele do seu rosto como um batom, né? Eu confesso que eu só usei como batom até hoje. Eu não arrisquei ainda usar no rosto. Mas eu amei a consistência, gente. Ele tem uma consistência grossa. Mas não pensem que é ruim isso, tá? É uma consistência grossa que vai grudar na sua boca, assim. Ele tem uma ótima durabilidade. É uma ótima pigmentação. Não precisa de muita coisa pro produto sair, sabe? Pra aquela cor sair na sua boca. As cores são belíssimas. Bem elegantes, bem chiques. Essa daqui é o Mais Uma Vez, a cor, tá? É um batom, assim, elegantérrimo, gente. Mas me encantou muito a textura. A escolha dela foi muito incrível. Eu acho que ela arrasou. A embalagem também é super legal. E a gente não vê muitas pessoas falarem, né? Então, os batons da Laura com a TB Make valem muito a pena, gente. Eu já fiz um videozinho. Eu deixo o link pra vocês aqui. Aplicando todos na boca. E assim, as cores são lindas. E não tem como se arrepender, gente. Bom, falando agora de Vult novamente. Temos essa paletinha aqui que eu nem conhecia, gente. Eu nem vi as pessoas falarem na internet. Eu conheci pessoalmente numa lojinha. E aí, resolvi comprar. Olha, não sei se eu tô muito desligada nos lançamentos. Pode ser, né? Mas eu não conhecia essa paleta. Ela é bem fininha, ó. Bem fininha. Ela se chama Essentials Rosé. E o que me chamou atenção nela, quando eu vi na loja, tinha uma outra versão também. Mas eu escolhi essa. Foi essa cor aqui do meio. As mates, elas, quatro mates e uma cintilante, uma bem brilhosa. As mates são muito boas. Já testei, já fiz maquiagem com ela. Esfuma muito bem. É super pigmentada. Adorei a qualidade. Mas essa do meio, gente. Ela é sensacional. Ela é aquela sombra que é até meio flocada, sabe? Tem uns floquinhos com cores diferentes. E aí, minha filha? Pega esse swatch. Pega esse swatch aqui dessa sombra do meio, gente. Nos olhos fica lindo. Eu postei lá no meu Instagram já. É, eu acho que foi ontem que eu postei no Instagram o videozinho da Vult. E assim, gente. O que é essa sombra? Eu acho que a paleta vale por essa sombra. E o mais doido é que ela tem partículas de brilho meios verdeadas, meio rosadas, meio prata. E é uma pena que a câmera não pega assim. Mas é muito linda. Muito linda, gente. Penso na paleta legal. Dá pra levar no Necessaire em viagem. É uma embalagem simples, mas não é tão frágil assim. Ela fecha bem direitinho. Assim, não vi muita gente falando sobre essa paletinha da Vult. E eu acho que é uma das sombras mais lindas que eu tenho, assim. De verdade. Ó, eu tô esfregando e ainda tá saindo cor aqui. Cor, essa nuance de verde, rosa e prata é muito linda, gente. Muito linda. Voltando, essa aqui não é voltando, não. Eu ia falar voltando pra TB Make. Mas esse aqui é da Frederica Make, gente. Esse produto aqui, ele é um bronzer. Um bronzer e contorno. Se chama Mappel? Mappel. E ele, gente, é muito bom. Eu não sou muito fã de contorno cremoso, de produto líquido cremoso. Eu tenho um pouco de preguiça de usar. Mas esse daqui é muito bom. Por quê? Você passa assim na sua pele, ó. Eu peguei essa cor bem clarinha, tá? Mas, por exemplo, se você vier com o pincel esfumando, ele esfuma muito rápido. Ele deixa a sua pele contornada, mas esfuma muito bem. Então, não fica manchado. A textura dele é muito boa. Então, pra quem tá buscando aí um contorno bacana, tem outras cores também, tá, gente? Essa cor Mappel aqui é bem clarinha, que funciona pra minha pele, ó. Mas ele rapidinho esfuma. Você fica ali com a pele bem bonita. E, assim, tô apaixonada por esse produto aqui. Eu acho ele fácil de usar. Você não vai ter problema aí se você tem medo de usar produto líquido, né? Contorno e tudo mais. Eles têm blushes também, iluminador. O iluminador é lindo também. Mas eu quis trazer esse bronzer justamente porque eu tenho essa preguiça de usar. E com esse produto me deu super certo, assim. Adorei. Outro produto, gente. Esse daqui, eu até entendo por que ele não ser tão famoso e as pessoas não usarem tanto. Porque ele é mais caro. Então, ele é da linha Vicky Botê. A Vicky Botê é uma marca que eu acho que merecia ser mais famosa. Mas é uma marca, vamos dizer assim, vamos categorizar como uma marca de luxo nacional. Eles têm muitos produtos legais e tudo, mas o preço é elevadinho. Esse duo aqui, ele é sensacional, gente. Sensacional. Ele é um duo de stick de primer. Então, olha, de um lado ele vem um primer brilhoso, pra você brilhar muito. Deixa eu passar aqui, ó. Então, ele deixa essa pele, que eu não sei nem explicar, gente. Ele deixa uma pele assim, passar aqui direito, como se fosse uma pele molhada, sabe? Mas ele não fica melequento. Ele deixa um glow tão bonito de pele molhada, de pele chique mesmo, sabe? E do outro lado, ele tem um blur. Acho que nem vai dar pra vocês verem. Mas ele é um primer blur, né? Então, ele deixa a pele opaca, com os porinhos ali bem cobertos, bem bonitinho. Então, é dois produtos em um. Eu entendo, como eu falei, eu entendo das pessoas de muita gente não ter ele, porque ele é caro. Mas, se você tem condições, se você quiser testar aí um produto legal, nacional. Às vezes a gente guarda o dinheiro pra comprar um negócio importado, né? Sendo que tem nacionais aí muito legais. Então, esse daqui é um produto que eu acho incrível, que eu gosto bastante. E ele é prático também pra levar na bolsa, na nécessaire. Dizem, né? Eu nunca testei. Que você pode passar por cima da maquiagem também, que ele não estraga. Então, por exemplo, se você tá com a pele muito oleosa, você vem com o stick e passa o blur, ele dá uma secadinha. Se você quiser dar aquele glow, você passa o stick da versão glow. E você fica com a pele ali, com essa cara de pele molhada. Por cima da maquiagem, eu nunca testei. Eu só testei como primer mesmo. Então, ele é bem multiuso, bem legal. E eu recomendo, eu gosto bastante dessa marca. E por fim, gente, uma outra marca que eu acho que merecia ser mais famosa. Essa marca, segundo a minha amiga Sandra, ela é muito famosa lá nos Estados Unidos. Mas aqui, eu quase não vejo ninguém falando, tá? Que é a marca Wonder. Eu trouxe dois produtos. Ele se escreve assim mesmo, ó. Wonder. É esse nome aqui, ó. Eu tenho essa paleta que é a Escape. Gente, é uma das paletas mais lindas que eu tenho. O brilho dela, surreal. Olha esse brilho, gente. Gente, sem noção, né? Ela é muito brilhosa, muito boa. Então, essa daqui é a Escape, da Wonder. Esses mates dela são muito bons. Enfim, assim, é uma paleta incrível. Uma marca muito legal. E esse daqui, eu acho que é o produto que eu mais gosto, assim. Que é um stick de blush e iluminador. Sempre levo em viagem, assim, com essa pegada mais praia. Que eu acho que ele combina muito. Esse aqui é um blush, ó. O blushzinho, que ele também espalha super bem. Ela é em stick. Espalha fácil, não fica manchada a pele. É incrível. E do lado do iluminador, é um negócio, assim, chique, gente. Deixa eu ver se eu ponho aqui, ó. Ele é chique demais. Ele é um iluminador também, um bastão. Que deixa esse aspecto de pele molhada. Ele não deixa aspecto glitterinado. Ele deixa um outro tipo de glow. Então, é bem cara de praia, assim, esse produto. Se chama On The Glow, da Wonder. Então, eu acho que é uma marca aí que merece ser mais famosa, mais reconhecida. E até vir pro Brasil, né? Quem sabe? E é isso, gente. Esses são os produtos que eu acho que mereciam ser mais famosos. Desculpa a minha voz, é que eu tô gripada. Mas, espero que vocês tenham gostado. Não esquece meu like. Conta aí qual produto que você tem, que ninguém fala sobre. Eu quero muito saber. Se inscreve aqui no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho